Lá no terminal rodoviário aqui de João Pessoa vai trazer mais informações com relação à dificuldade na emissão de passagem gratuita para esses eleitores que precisam se deslocar aqui no estado. Agora há pouco a gente trouxe o relato de passageiros e agora a gente tem o posicionamento do DRDU, é isso? Isso, tem sim, Charles. Como eu prometi a você, tem essas dúvidas dos eleitores, dos passageiros e a gente vai responder a todo mundo neste momento. Eu vou conversar agora com o Fleming Cabral, ele é gerente de transporte do DR Fleming Plau. Alguns passageiros estavam reclamando que já vieram ontem, não teria o bilhete para passagem gratuita, vieram hoje novamente. Essa situação está incomodando bastante esses passageiros, o que é que a gente pode falar a respeito disso? E outra situação, me informaram também que o pessoal chega aí, para passagem comprada tem o bilhete, mas para passagem gratuita não tem. O que é que está acontecendo? Bom dia. Bem, bom dia a todos. É importante frisar que a gratuidade está garantida para o eleitor que vai viajar para o seu domicílio eleitoral. O que aconteceu especificamente para as linhas de longa distância, que é a linha do sertão, é que nesse dia de ontem foram colocados 80% a mais de horários de ônibus extras. E não atendeu a demanda que vieram todas as pessoas ontem, com uma demanda muito alta. Nós teremos agora uma reunião às 9 horas, o DR, incluindo a empresa, e iremos tratar exatamente para essa possibilidade de aumentar essa quantidade de ônibus extras para atender essa demanda que foi maior. É importante frisar que as outras empresas que atendem o Brejo, o Paraibano, o Curimataú, a região de Campina Grande, todas elas tiveram um aumento significativo de procura de demanda de passagem, em torno de 40% a 50% no aumento. Mas essas linhas, como são linhas mais curtas, as pessoas não vieram com uma demanda muito alta ontem. Como hoje pode ser emitido, como amanhã pode ser emitido essas passagens, as pessoas distribuíram mais. Mas essas linhas de longa distância, as pessoas ficaram preocupadas, achando que não teriam. E houve uma demanda muito alta. Então a gente avisa que nós teremos essa reunião agora às 9 horas para tratar desse assunto. É importante também reforçar que talvez seja uma dúvida do pessoal que esteja nos acompanhando neste momento. A pessoa pode comprar a passagem de ida e de volta no terminal rodoviário de destino, ou não. Tem que comprar a volta do local que está vindo do município. Deixa eu te falar só uma coisa. Nenhuma pessoa vai comprar. Ela vai receber gratuitamente essa passagem, incluindo a taxa de embarque do terminal rodoviário. Você me perguntou a respeito com relação à questão da ida e volta. A pessoa aqui, no terminal rodoviário de João Pessoa, ela já sai com a passagem de ida e volta. Agora, é preciso frisar que essas passagens de ida e volta tem que ser até o dia 31, às 7 horas da manhã. Algumas pessoas estão preferindo voltar depois desse horário, que não cobre o decreto para dar essa gratuidade. Então houve algumas reclamações, as pessoas querendo que além desse horário pudesse ser emitido as passagens, o que não é permitido. Então é bom frisar que as pessoas têm que vir ao terminal rodoviário, munidos com o seu título de eleitor, seja ele de forma material, seja ele do e-título, ou uma fotografia que ele possa tirar do título, mas que seja elegível o seu número. Porque tem que constar na passagem esse número do título para que haja realmente ressarcimento das empresas. E a pessoa, na volta, por exemplo, ela decidiu não comprar, na verdade, não pegar esse bilhete e ir de volta. No local, quando ela for votar, ela precisa mostrar o comprovante de votação para poder pegar novamente essa passagem? Se for uma escolha dela, não pegar esse bilhete e ir de volta? Sim, é preciso comprovar que o eleitor, nesse caso, ele está voltando da votação. Então ele apresenta aquele comprovante que ele recebe lá na hora da votação, após a votação, porque as empresas terão a certeza de que a pessoa é um eleitor que está retornando, mas que ele não pegou a passagem de ida. Algumas pessoas já aconteceram de estar confirmado, ida com carona, e na volta, voltarão com o direito dado pela gratuidade. Muito obrigada, Flayme, pelas informações. É isso, gente, esclarecimento dado. Vai ter essa reunião a partir das 9 horas da manhã para solucionar esse problema. E a gente vai trazendo ao longo da programação essa solução. E já sabe, só reforçando a questão de horário, tá? Essas viagens vão acontecer das 7 horas da manhã do dia 29 até as 7 horas da manhã do dia 31. Ou seja, como o Flayme falou, se você quiser vir após esse horário, não vai ser possível a gratuidade até as 7 horas da manhã, tá certo? Então, esclarecido para vocês, vocês podem vir até o terminal rodoviário de João Pessoa ou da sua região aí, porque essa gratuidade vai valer para todo o estado em viagens intermunicipais. É importante reforçar esse detalhe, tá certo? Charles, volto contigo. Obrigado, Duy, pelos esclarecimentos. A gente viu ele citando algumas regras com relação a quando o passageiro vai voltar, mas independente dessa parte de regra. O que não dá é se repetir o que a gente ouviu agora e há pouco. A passageira lá no terminal rodoviário, que saiu da casa dela do outro lado da cidade, gastou primeiro com o transporte público local para se deslocar aqui dentro da cidade, gastou lá seus mais de 4 reais para ir até a rodoviária, chegar lá e descobrir que não, que nesse momento ela não consegue emitir o bilhete para votar no seu local de votação. Quantas pessoas deixam de ir até a rodoviária sabendo de uma informação como essa, que pode chegar lá e não sabe exatamente se vai conseguir essa gratuidade. O que não pode, DR, é as pessoas chegarem no domingo e não conseguirem votar. Aí é responsabilidade dos senhores. A gente espera uma melhor organização nesse processo. 9 horas da manhã, se eles fazerem uma reunião hoje para resolver algo que está em cima da hora, fica complicado, né? Não finiram antes? Não sentaram todos os envolvidos? Sentaram, vou repetir, representantes das empresas que operam aqui dentro do Estado, sentaram também os representantes das rodoviárias e o Departamento de Estradas e Rodagens, o DR. fizeram ali um decreto para regulamentar esse serviço. Faltou, faltou estabelecer uma quantidade maior aí de passagens. Já era de se esperar, não é? Já era de se esperar que muita gente procuraria porque vota em outro domicílio eleitoral. Tem que se organizar, não dá para chegar domingo e o eleitor ficar sem chegar ao seu local de votação. A gente vai continuar acompanhando de perto. Se você tiver dificuldade, manda vídeo, manda foto, pode mandar seu relato. Nosso canal aqui está aberto para você. 991 28 80 82. Fazer uma pausa, tem muito assunto para rolar nessa aí.